E eu não poderia deixar de citar o especial do Dia das Mães, onde fiz uma homenagem surpresa para minha mãe no local de trabalho dela, onde ela trabalhava há cerca de 32 anos. Foi algo muito emocionante, né? Se emocionou ela, se emocionou eu. Até a equipe realmente da reportagem acabou se emocionando pelo que ela falou, pelo texto que foi falado, foi algo muito marcante. Realmente foi uma matéria que não tinha como deixar de passar aqui na retrospectiva 2019. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não saberia te amar. Mãe, às vezes eu fico aqui pensando sozinha, se mereço um amor tão puro e forte. Um amor que talvez venha de Deus, do destino ou da sorte. Afinal, o caminho é tão duro, mas às vezes a senhora chega de mansinho, conversa e torna tudo mais puro e me ensina por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Por pelas vezes que eu ouvi você dizer que há vida, há que há vida. A vida é cheia de feridas e que é justo nos momentos das dores mais doídas que a gente aprende a suportar. Que é caindo que se aprende a levantar, mesmo no pulso mais profundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por ser brisa e furacão. Pelas vezes que te fiz perder o juízo, pelas vezes que eu fiquei indecisa. E a senhora me ajudou a caminhar. Te amar, mãe, por pura gratidão. Te amar simplesmente por te amar. Não existe em palavra para explicar, só se sentindo bem lá no fundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter o seu sangue ou a sua cor, mas por ter o seu amor. Te amar mais pelos não do que pelos sims. Te amar por plantar em mim o mais lindo do jardim, o maior amor desse mundo. E mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo. Se eu tivesse e vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Sabe por quê? Porque você é inteira em pedaços. Por ser lar e ser lida. Por ser mil em uma só. Por ser sempre repartida. Por ser um pedaço de Deus, me dando um pedaço de vida. A palmada de mãe não dói, o quanto que dói a palmada da vida. Te amo. Vocês são minha vida. Vocês são meu orgulho de viver cada dia mais feliz. A Rota das Falésias. Belas praias, muitos encantos e adrenalina. E um mundo de oportunidades com Michelle Soares. Negócios e turismo. Consultoria de aquisições, projetos de investimentos, planos para uma vida com garantia e confiabilidade. Rota das Falésias. Um mundo que se abre para seu futuro. Entre em contato. Michelle Soares, Negócios e Turismo. Telefone 85999-64-1055. Ou no e-mail michelesoares.cresce.org.br.